A oitava jornada da comunicação tem como tema mídias digitais, suporte para suas conexões. O evento conta com várias palestras e oficinas. Um dos temas abordados foi marketing de conteúdo com Letícia Abrantes. Além desse assunto, outros quatro serão debatidos. Com uma comunicação mais elaborada, conseguiu aumentar o engajamento da página nas redes sociais. Depois a gente vai falar sobre desenvolvimento de novos produtos para a mídia digital. E por fim a gente vai falar com o pessoal do Mídia Ninja Vem, que é para falar sobre mídia alternativa. Essas novas formas das mensagens chegarem até nós, que não por meio da mídia tradicional. O principal objetivo da jornada é atualizar os participantes do evento sobre mercado, tendências e oportunidades. A preocupação que a gente tem aqui no curso é estar a todo momento conectado com o que o mercado exige do profissional de publicidade e propaganda. Até porque é uma área que está se transformando muito. Olha como o nosso consumo de mídia se transformou na última década. Então o profissional que se forma aqui precisa estar preparado para conseguir atingir os seus objetivos no meio dessa mudança toda. Por isso que a gente permanentemente busca esses temas que são coerentes com as exigências do mercado, como agora as mídias digitais. A oitava jornada da comunicação se estende até o dia 6 de abril, momento de muito aprendizado para os estudantes. Agrega bastante pelo fato de trazerem profissionais para a faculdade e nisso mostra como o mercado está lá fora. Então você aprende mais e não é uma coisa muito monótula de sala de aula, é uma coisa bem na base do profissionalismo mesmo. Você vê realmente na prática o que está acontecendo lá. Eu acho que primeiramente a gente devia falar das oficinas, não só das palestras que vão ter, que a gente se inscreveu. Então a gente pode aprender muito com elas, com profissionais que já trabalham nas áreas que a gente se inscreve. E as palestras é para dar mais, eu acho que, uma visão de fora de como que é o trabalho deles lá. E aí E aí E aí